E aí galera, loucura total, sabadão aqui em Boituva. Meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na escola Queda Livre. E a minha vítima da hora é o camarada Anderson. E aí, Anderson, beleza, cara? Tá nervosa aqui, ó. Não, tô super animada. Tá quase chorando. Tô sabendo que você deu esse presente pra ele, foi isso? É isso aí. Mas você não vai de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas tá bom. É, eu tô achando que ela não quer marido na hora do camarada. Quero que ele passe por todas as provas antes de casar, entendeu? Aí não tem mais quem reclamar. Tá vendo aí, galera? Isso vai ser uma prova de amor do Anderson para com a sua noiva. Então vamos lá. Vamos lá, essa prova de amor vai ser até dentro. E aí, Anderson, vamos lá. E aí, Anderson, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bom! Pode baixar o óculos do pescoço. Isso, cara! Muito bom, Antônio! E aí? Caralho, fenomenal, fenomenal. Indico, muito bom, muito bom. Negócio indescritível, cara. Muito bonito, muito bonito. Valeu bom, cara. Dá uma nota de zero a dez para essa atividade. Onze! Galera, é o seguinte. Esse aqui foi o Anderson. Ele veio aqui na Queda Livre fazer um soltão. Presente da noiva. Foi de amor. Fez uma prova de amor. Provou que o negócio é seguro e é tranquilo. É ou não é, Anderson? Boa, show de bola. Muito bom. Agora eu quero ver. Você que está aí do outro lado daquela, assistindo esse vídeo, se você tem coragem de vir aqui, ó, e sentir essa sensação. Vem junto comigo. Vem que é bom demais. Vem comigo. Parabéns, Anderson. Valeu, brother. Show de bola. Valeu. Show de bola. Tchau, tchau, tchau.